Aqui eu estou na lista dos finais, os 11 finais possíveis do jogo e eu vou mostrando um por um, ok? Vou por ordem numérica. . 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.